Isso é o uso normal de uma Hilux aqui em Sinop, no Mato Grosso. É desse jeito que a camionete tem que aguentar a pancada, senhoras e senhores. Este é um filtro de ar. Jogão, quantos micro não tem esse filtro de ar aí? É uns 10 mil ou é menos? Ah, rodou um pouco. Quanto? 2.800. 2.800? Rodou pouco. 2.800 quilômetros? Não, a troca anterior. Aqui, deixa eu mostrar aqui. 2.89, mas não é 2.800 quilômetros, é 289 mil quilômetros, certo? Aqui é a ficha que a gente abre. Certo, a gente abre a ficha aqui do carro, depois passa para o sistema. Eu vou ver quantos quilômetros se filtrando, da última troca para agora, certo? E olha só. Porque se eu tenho essa terrinha aí só, Jogão. Só essa terrinha aí, deixa eu ver. Olha, rapaz. Que coisa. Não, tá bom, tá bom. Senão vai dar... Vai dar sabor aqui. Vamos lá. E olha aqui, senhoras e senhores. Olha isso. É muita terra, né? Eu vou falar para vocês, é muita terra, não é mesmo? Olha isso. Tudo isso? Tudo isso, né? Como diz o Murilão aí, acabou de falar. O Murilo, filho do Geraldão. Olha lá. Hi, Lux. Eu vou dar uma dica. Você lava a caminhonete antes, porque meus olhos sensíveis não aguentam ver tanta poeira assim. Ah, é? Você tem certeza? E eu te pergunto o seguinte. O carro aqui é de fazenda, certo? Da flor de fazenda. Tá preparando agora. Acho que acabou de fazer a colheita do milho. Agora estão limpando o maquinário. Inclusive, os caminhonetes... Olha só em cima desse estepe aqui. Olha isso. Olha em cima desse estepe. E você vai ficar ainda com o Zé Frisagem aqui, me dando essa dica valiosíssima, que a gente nunca pensou nisso. Rapaz, lá na área de membros, a caminhonete trocou o motor. Lá trocou o motor em garantia e não lavaram nem as peças. Gente, não existe esse negócio de lavar carro para fazer revisão. Aqui em Sinop, não. Existe em São Paulo esses lugares. Por quê? Porque aqui o pau canta, é muita rapidez. Os lavadores aqui pedem dois, três dias para revisar. A caminhonete tem um dia para revisar, eu vou gastar dois dias para lavar. Não que leva tudo esse tempo, é o agendamento. Então, às vezes, a gente faz o serviço antes e lava depois. É um pouco contraditório? O Zé Frisinho, sim. Para quem está na prática da vida real aqui, não. Entende tudo o que está acontecendo, beleza? Então, é isso aí. Vamos acompanhar mais essa revisão. Ah, muito bem, Bia. Gostei. Aqui, a Betrie já pegou o dado. Nossa! Dezessete mil quilômetros, senhoras e senhores. Dezessete mil quilômetros. Olha isso. Dezessete mil. Aquele fio de ar ali tem dezessete mil quilômetros. Olha lá. A O.S. anterior. É que agora, esqueça o celular da oficina, né? Tem o celular da oficina. E tem o aplicativo do nosso sistema. Então, você viu que abre a ficha aqui. Põe no sistema, mas ela pela placa puxou o serviço anterior. Duzentos e setenta e nove mil. Que coisa, hein? E essa caminheta aqui, vai fazer um serviço também interessante aqui, ó. Vamos trocar as velas aquecedoras dela. Num serviço anterior, que eu acho que foi aquele ali, a gente falou, ó. Não tá bom essa vela, não. Não tá boa. Aí, vamos fazer o que? Vamos. Onde as velas são os originais, tá? Inclusive, eu tenho até que dar uma palavra sobre vela pra vocês. O Renan tá lá com problema na caminheta dele, por causa de vela. Olha o filtro de combustível aqui. Meu Deus do céu, Missi. Essa sujeita tá dentro? Você olha aqui, Missi. Caramba, gente. Olha só. O filtro de combustível. Dezessete mil quilômetros. Acho que a gente não trocou nesse intervalo. Filtro de ar. E mais a revisão que a gente vai fazer nela aqui. Vocês vão acompanhar. Puxa a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Campeão, Campeão. Isso aqui que eu falo, Leandetão. Falamos direto da Guelto Mecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de Campeonete Classe A6. Seu canal preferido. Seu canal número 1. Assista ao vídeo e fique fã. E eu... Olha, se você ficar assistindo muito o vídeo BDA, você vai ficar fã dessa senhora aqui. Essa senhora de 54 anos aqui. O pessoal me chama de toyoteiro. Diz daqui. Mas eu mostro as coisas e... Enfim. Será? Primeiro a retificação. O óleo do motor está com 10 mil quilômetros, tá? Está com 10 mil. Eu vou mandar para o cliente assistir. E está com 10 mil. Aquele serviço a menina puxou um serviço anterior. Beleza? Tranquilo? Falhas acontecem. Então está com 10 mil. Ponto. Seguindo isso. Vamos olhar agora aqui. Deixa baixo. Vamos ver o nível do motor aqui. Vamos puxar o nível do motor para a gente ver com 10 mil quilômetros. E nesse uso militar que vocês estão vendo aí. O uso militar. Essa caminete. Vocês viram o vídeo? De uma caminete que a gente fez uma troca de óleo. E o sensor do automático que ele já está todo empoeirado. Quem viu esse vídeo? Esse vídeo vai ao ar. Foi ao ar. Esse vídeo aqui, ó. Vamos conferir esse outro sensor como é que está? Certamente que sim. Primeiro, vamos conferir o nível do óleo do motor. Vai lá. Opa. Vixe. Estou bem. Vai lá. Vamos de novo. Não dá nada não. Nunca dá nada. Nunca dá nada. Olha aí. 10 mil quilômetros depois. Está no nível ainda. Não, Netão. Não está no nível. Sim, senhor. Está no nível. Está no nível. Coloca a varita de pé, Bici, agora. Isso, assim. Aí. Mais um pouco. Mais um pouco. Vai ficar bem na vertical. Coloca na vertical aqui na tela aqui. Olha lá. Olha lá. Chega perto aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Vou limpar aqui. Agora chega perto aqui. Olha lá. Olha isso aqui. Esse ponto aqui. Esse ponto aqui. E esse aqui. São o nível máximo. Esse aqui é a parte de cima da varita, obviamente. Nível máximo e nível mínimo. Estando nesse intervalo aqui. É nível. Não tem que nem estar aqui e nem aqui. Estando nesse intervalo aqui. Entre essas duas marcações. É nível de óleo do motor. Entenda? Isso é nível. Então, aqui está no nível. Você viu? Está no meio. Certinho está no nível. Puxa de novo. A gente conferir. Após essa... Esse esclarecimento sobre o que é nível. Olha lá agora. Vou mostrar para vocês. Olha isso. Exatamente. Um pouco para cima do meio ainda ali. Está um pouco acima do meio aqui. Entre esses dois intervalos. Como está na hora de trocar. Nada mais natural que ter dado uma baixada nesses 10 micro-ômetros. Nada mais natural. Agora vamos fazer a troca do óleo. A gente vai fazer o que? A gente vai colocar no nível certinho. No final vocês vão conferir. Beleza? Me diz que cadê o sensor map aqui para mim? Olha aqui. Impressionante como esse filtro de ar. Será que se a Railo também não tinha que ter um filtro de ar mais bagual não? E aí o pior é o seguinte. Você saiu de 2021 em diante. Eu uso um filtro mais estreito ainda. Que aquele ali. Olha isso. Naquela caminhonete que eu apontei o CAD ali. O filtro de ar era original. E essa caminhonete aqui é paralelo da marca. Boa. E olha isso. Aqui ó. A gente tira o... Vocês estão vendo aqui? Esse sensor será limpo para voltar para o lugar. Certo? O sensor será limpo. O fio de combustível que vocês montaram já? Olha aqui. Olha aqui. O alojamento do filtro de ar. E agora? Agora não. Agora está pronto para voltar. Olha isso. Olha aqui. Essa é a nossa troca de óleo aqui. A gente faz... Essa é a nossa troca de óleo protocolo águia. O filtro. O filtro. O alojamento está lá. Está lá a bandeja do filtro velho? Está. Está onde? Está na minha vaga. Na sala de justiça ou... Na sala de justiça. As velas já mostrei para vocês, né? Vamos trocar essas velas aquecedoras. Número original. 19, 850, 11, 0, 40. Made in Japan. É isso aí. Senhoras e senhores. Vamos lá. Eu ia falar das velas aquecedoras, mas esqueci a quilometragem. O Renan, nosso amigo, nosso subscrito Renan, agarrado na orelha. Ele comprou uma SW4 2.8, bala de prata. Bala de prata não. Ele é azul. Azul, celestina. E deu problema nas velas aquecedoras. Quebrou duas. E aí todo mundo pergunta. Então, tem uma quilometragem. Eu aconselho trocar essas velas com 150 mil quilômetros. 150 mil troca essas velas aquecedoras. Nesse caso aqui, dessa caminhonete, está com 289, né? Eu não lembro se já foi trocado. Mas agora está beirando 300 e vamos trocar já. A gente já tinha falado para o cliente. Deixamos pedido e vamos trocar. Eu uso ou essa original ou uso da marca NGK. Certo? NGK made in Japan. NGK made in Japan. Pode colocar tranquilo. Certo? Então, essas velas aquecedoras. Porque se elas quebrarem, senhoras e senhores, tem que tirar o cabeçote fora. Dá uns transtornos. Você tira o lacre do motor. Pergunta de um milhão novamente. Fala nos comentários aí. Quando você tira só o cabeçote, para fazer um reparo, você abriu o motor ou não? É a... Olha lá. Trator na rua, ó. Sinop é assim. Trator na rua. Você abriu o motor ou não? Pode ser considerado que o motor foi aberto ou ainda está lacrado? Fale nos comentários. Aí foi no caso dele, que ele está lá no Nordeste. Foi tirado o cabeçote fora, trocou as velas aquecedoras. E ele falou para mim no áudio a quilometragem. Eu esqueci. E eu me esqueci da quilometragem. Vou lembrar aqui. Vou ver no áudio aqui. E passo para vocês. Beleza? Então, vela aquecedora, carra diesel. Eu sei que vai ter uns airfrizinhos. Vai falar bem assim. Carra diesel não tem vela. Ai, meu Deus. Carra diesel tem vela aquecedora. Ela aquece o diesel para auxiliar na partida frio. Fica bem perto ali de onde injeta o combustível. Na hora que o bico libera o combustível, ela está incandescente. Por isso que eu dou aquela manhã de que está 3, ela está hyper incandescente. Ela faz explosão na hora. Se não, o motorismo fica... Beleza? Vamos agora fazer o quê? Vamos aqui na sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. Olha o filtro de combustível, senhoras e senhores. Eu vou fazer o seguinte. Olha a sujeira. Metade suja, metade... Eu vou pegar esse óleo diesel ali e vou colocar num tubo de becker ali para a gente ver. Não é tão óleo comum, sim. A gente está usando óleo comum. Então, cara, gente, o lombo é de quem? O lombo é de quem? Pronto. Eu estou mostrando o óleo disso da caminhonete aqui. Tranquilo? Vamos colocar ele num tubo de becker para a gente analisar de lado. Espera lá. Eu estava olhando em volta desse serviço, senhoras e senhores. Essa caminhonete que estava rodando no deserto do Saara. Será que era do deserto? Olha isso. Então, olha aqui. Olha só os lados. Olha aqui. Netão, tinha que lavar antes. Você tem... Vai para lá, rapaz. Olha isso. Rapaz, olha aqui. Olha o peito de aço. Olha esse peito de aço. E pensar que tem gente que não remove o peito de aço, tá? A gente já pegou aqui caminhonete. Feito a revisão em alguns lugares e não remove. Aqui a parte de filtragem já pronta. Lavada aqui. Do filtro de combustível também já está devidamente lavado. Tá livre. Você está começando a olhar aqui para desmontar e fazer a troca das velas aquecedoras. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá para a gente ver o óleo diesel. Eu vou sair daqui de frente do ventilador. Sabe por quê? Porque o vento vai atrapalhar a nossa fala ali. Aí, agora aqui no cantinho, ó. Vamos fazer essa tomada aqui no nosso arsenal. Vamos fazer aqui no arsenal agora. Entra aí, bom. Olha aqui, senhoras e senhores. O diesel está brabo, né, rapaz? O diesel está brabo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um power diesel aqui dentro. Ô, Beatriz, vem aqui. Coloca aqui um power diesel aqui. Pega o power diesel ali. Coloca aqui. Isso. Coloca aqui um. Abre um pouquinho ali. Tira o lacre fora ali. Até o lacre é bom. O trem é bom. Até o lacre já trabalha para abrir. Ali. Tira o lacre. Deixa eu ver o tanto que eu vou colocar aqui. Vamos olhar aqui, ó. Tem 400... Coloca até em cima da risquinha aqui. Dando essa risquinha aqui. Essa... É a primeira. É. Essa aqui, ó. Vou até a minha unha ali, ó. Olha lá. 450, vai lá. Coloca lá. Não é um pouquinho. Aí, beleza. Vamos deixar esse produto. Esse aqui deixa aberto. E me dá que eu vou colocar na minha caminhonete. Esse aqui eu vou colocar na minha caminhonete agora. Então, senhora, vamos deixar aqui para ver o que acontece com esse power diesel aqui dentro. Depois eu vou explicar como é que funciona esse negócio de óleo diesel sujo com aditivo, tá? Vamos deixar essa experiência aqui agora. Isto que é revisão. Durante a revisão, você vai revisando e que a caminhonete já vai se limpando sozinha. Olha como é que ela ficou limpinha. Só que não. Hilux Flex fazendo conosco revisão também. E eu vou registrar esse momento aqui, ó. Olha lá. São ambas essas caminhonetes iguais. Branca, cabine dupla, uma diesel e outra flex. Aí, ó. No mesmo uso militar de Sinop. Essa aqui vai fazer alinhamento e balanceamento. E vocês conhecem o protocolo águia de balanceamento. Olha aí a limpeza. Olha aqui a graxa azul. Olha isso aí, ó. Graxa azul agora. E pequeno samurai limpando o bico da engraxadeira. Vocês acreditam nisso? Olha lá. É muito capricho, né, não é, senhoras e senhores? E aqui é uma Hilux. Aquela Hilux cabine simples que a gente tem ela. Que é do nosso antigo. Já tem vídeo dela da embreagem. Quem lembra? Esse vídeo aqui, ó. Ela com 100 mil quilômetros fizemos a troca da embreagem. E a Toyota mandou a contramedida da embreagem agora. E agora ela está com 206 mil quilômetros. Olha só o que é interessante. E a contramedida está perfeita. Certo? A contramedida está perfeita. Assiste nesse vídeo aí que, se eu não me engano... Ô, milionário, era Luke e veio a Issin, né? Ou era a Issin e veio o Luke? Era a Issin e veio a Issin. Olha nesse vídeo aí que você vai ver a contramedida. Estava vindo, se eu não me engano, vinha a Luke original e passou a vir a Issin. E aí a Luke, com 100 mil quilômetros, deu um barulho terrível aí. E aí sim, agora está aí. Olha o uso dessa camionete aqui, ó. Olha o uso dessa camionete aqui também. Olha lá. Também alinhamento, balanceamento, graxa azul. Graxa azul. Graxa azul. Alinhamento, balanceamento, rotas lavadas. Então a contramedida já está com 106 mil quilômetros rodados. Um pouquinho de embreagem contra medida. E a embreagem original rodou apenas 100 mil quilômetros. Interessante, né? Aqui é um S10, mas ele troca de correr dentada, senhoras e senhores. Mas já temos vídeos de correr dentada de S10, né? Talvez eu faça um vídeo aqui. Voltando a nossa estrela do vídeo aqui. Voltando a estrela do vídeo, olha aí. Por que tem barro colado nessas camionetes? É porque lá nas fazendas, essas camionetes, elas fazem ultrapassagem em Alagado, Passa-Rio, Passa-Dágua, Represa, por dentro. Sabe, olha lá. Olha o hospediasso ali, ó. Pronto para voltar. Lembra como é que estava o hospediasso? Então, agora está pronto para voltar para o camionete. Então, passa na lama lá no Alagado. Chega aqui. Esse Etos aqui que eu já fiz a troca de óleo, está pronto esse Etos aqui, ó. Tanquinho de guerra. Beleza, senhoras e senhores? Então, é isso aí, ó. Três Hilux. Netão, só tem vídeo de Hilux. Tem um S10 aqui, ó. Será que eu faço vídeo de S10? Vamos ver se eu vou fazer. Ouve que se tem mais coisa de interesse, eu faço. Aí vocês falam, ou vocês vão assistir vídeo de Hilux, ou vocês ficam sem vídeo no canal, pronto. Vocês ficam falando, Netão, vocês só filmam Hilux. Um, dois, três. Um Toyota. O que eu faço aqui? Esteve já sendo instalado novamente após a lavagem. Essa camionete está colocando o filtro texturizado. Se eu não me engano, pela terceira vez. Olha aqui. E olha o que é o uso contínuo de Bardal, senhoras e senhores. 206 mil e olha lá. Eu acho que a grande prova da eficiência do Bardal está em camionete como essa aqui, ó. Não tem borra. Olha isso. Filtro texturizado. Ok, né? Vamos falar assim, ok. Filtro de combustível, ok. 10 mil quilômetros e olha lá. Nenhuma borra. Mas toda revisão aqui vai um Bardal B12 prêmio no motor, um Max S10 no tanque. Está aí. E durante o mês ele passa e pega um ou dois aqui e vai colocando. Olha aí o que é o uso contínuo de Bardal. Está aqui, senhoras e senhores. Eu acho que essa é a grande prova. Está aqui o milionário aqui, ó. Acabou de colocar o B12 ali, ó. O prêmio. Está aqui ele aqui, ó. Olha aí. E toda revisão vai no tanque, né, milionário? Vai. É isso aí, senhoras e senhores. E aqui a S10 Flex. Três Hilux brancas aqui, ó. Uma Flex, uma Diesel e uma Cabine Simples. Fala nos comentários qual que você prefere aí. Olha lá. O alinhamento, o alinhamento raiz da Águia. Alinhamento a Laser. Esse alinhamento é mais velho que andar pra frente. Então não traz seu carro aqui, ó. Você quer seu carro com uma Zé Frisagem? Você quer que seu carro fique com a Zé Frisice? Com... Então não é aqui. Gente, medida é medida. Se você medir com a treina eletrônica, ou a treina laser, ou com a fita métrica da costureira Jurema. Um metro é um metro, meu amigo. Medida é medida. Acabou. Simples assim. Vamos lá. Então é isso, senhoras e senhores. Tá escutando esse barulho? Parou agora. Esse é o lavador. Pau cantando. Obviamente, o estepe da Hilux Flex está aqui. Removido. E tá lá lavando. Você já achou que ia ficar sem lavar o estepe da Flex aqui? Hã? Mas até o que de novo na hora? Porque na hora já foi pro alinhamento pra ganhar tempo. Já fez o alinhamento enquanto fazia outro serviço. Olha lá. Fazia outro serviço. Ganhou tempo. Agora que a gente tá aqui parada, já alinhada, pronta. Tira o estepe e faz o serviço. Beleza? Que a cabine simples já tá no alinhamento. Eita. Que a nossa undercar aqui tá fera, hein? Olha aí. Agora a cabine simples já tá no alinhamento aqui. Pequeno samurai. Agarrado na orelha ali. Olha lá. Tá medindo o cárter agora. Medindo o cárter, você manda ali no zero. Manda pra este lado aqui. Aí tem um... Ali tem um... Um nível ali. Quando chegar no nível, vai tá na medida aqui. Mede os dois lados. Geralmente, você deixa o lado direito. Sempre um pouco mais positivo. Um grau positivo ficar na frente. E o cárter é... A distância das rodas no mesmo eixo. Beleza? Olha aí. Netão, sujou tudo a piscina, Netão. Olha o quê? A Flex tá pronta. E o mesmo protocolo águia no filtro de ar. No filtro de combustível. Óleo do motor. Tudo como tem que ser. Netão, não vem soltando óleo na Flex. Flex. Ah, mas você também tá chato, né? Ó. Revolução constante. Tá vendo a nossa etiqueta de... De... Controle de checagem técnica de entrega? Esse nome aqui vai vir aqui pra baixo, ó. E isso vem aqui pra cima. Pro cliente ver o que que é isso aqui. Se bem que ele chega em casa, ele tira o papel, né? Opa. Olha lá. Ele tira o papel aqui e ele vem em casa. O que que é? Pra ele saber o que que foi feito o carro dele. Aí ele guarda. Coloca ali no manual. E fala... E fala... 2018 essa Flex aqui. E fala o... Os... Futuros compradores. O que que foi feito. O que que não foi feito nela. Apareceu o KM ali. Achei que ia aparecer. Porta aberta. Pra gente falar a quilometragem dessa Flex aqui. A etiqueta nova não tá no lugar aqui. Ó. Alguém tá me ligando agora. Deixa eu entender essa ligação aqui. Que foi feito o KM ali. Se inscreva no canal E vou resumir com duas palavras Parabéns Vamos fazer na Hilux aqui também A troca da sapata traseira Olha só como é que está esse piso aqui Essa aqui está suja Olha por cima do stand Olha lá Impressionante né Os estepes dessas caminhonetes Mas vamos lá aqui na frente Disco e pastilha Revisão zona brutal zona né Disco e pastilha Bucha de bandeja Começou com a troca de óleo Virou agora bucha de bandeja também Olha lá Bucha de bandeja Então é isso aí ó Vamos 289 mil quilômetros rodados Então a próxima revisão dela Será de 300 mil quilômetros Essa Hilux Nevasca Bande branca aqui Também tem bastante vídeo dela no canal aí Inclusive a troca da corrente Eu acho que eu já apontei a troca da corrente dela Não já? Se não apontei Está nesse vídeo aqui ó Neste vídeo A gente troca a corrente de comando Dessa caminhonete E até por isso Já trocou o filtro ou vai trocar o pressurizado em si? Claro Já trocou ou vai trocar? Vai trocar Vai trocar ainda né Então tá Vamos tirar esse filtro e a gente vê Vamos tirar o filtro de pressurizado E a gente checar ele Até porque Ele é a causa dos danos na corrente Então temos que ter muita atenção com esse filtro E desse lado também Toda a limpeza Toda a sepicia do protocolo águia Daqui a pouco vem a sapata nova E é montada aí nesse espelho Senhoras e senhores Olha isso Olha o step Olha o step Como bem disse um inscrito Essa caminhonete aqui não paga mais IPVA Ela vai pagar IPTU Olha a quantidade de terra em cima desse step Impressionante né Tá aqui ele mesmo Pequeno samurai O multi-homem Ele é multi-uso Já tá agarrado a oreca Fazendo freio traseiro Isso é um menino de ouro Menino de ouro né samurai Olha lá Os filhos de dona salete Como é que é Messia? Os filhos de dona salete De forma do menino chinês O mais chinês do Brasil Olha o Messia trocando Olha o Messia tirou o filtro ali Tá lá? Ali Pega ele pra nós vir aí Messia Olha lá Aí senhoras e senhores Filtro pressurizado Ou de alta pressão Ou enfim O que quer que seja Tá aí ó Olha lá Vamos trocar Pra garantir lá O serviço Então olha aí ó O serviço de freio desse lado também pronto Vocês viram Esse lado aqui já estava pronto Chique show Chique show Chique show E como sempre Aquele serviço Tudo higienizado Limpo Devidamente guardado Devidamente guardado Beleza senhoras e senhores? É isso aí ó Senhoras e senhores Ô Samurai Você que é garimpeiro velho Não tem ouro aí nessa terra não? Você não é garimpeiro? Você que é garimpeiro Messia? Saiu não tem Aí não tem ouro não Mas que tem adubo tem Aí semente de soja Tem um monte aí hein Dá pra fazer uma horta de soja Olha aí Não olha isso aí senhoras e senhores Vai lá Samurai Solta Olha lá Netão Por que que não lavo antes Netão? Só pra você Se apoiar aqui no seu zóio Seu chato Olha lá Vai lá Samurai Faz essa aí ó Olha aí senhoras e senhores Depois arranca ela fora Pode arrancar fora E lavar ela fora O que que é isso aí senhoras e senhores Olha lá Aqui na frente Ô Messia vamos fazer aquela Aquela correção na informação aqui Aqui não é bucha de bandeja né É um pivô É um pivô que tava com a coisa furada E tinha um pouco em folga né Isso Isso Então esse lado não mexeu Era esse pivô de baixo aqui certo? Sim Então tá Senhoras e senhores Eu falei bucha de bandeja Não Não é bucha de bandeja Pode ver Que continua a velha Não trocou bucha de bandeja Trocou um pivô Devido a uma coifa furada E um pouco de folga né E coifa furada Não pode deixar né Quem trabalha Não tem muita terra Que nem vocês estão bem ali É poucas horas E tá arrebentado um pivô Então é melhor trocar logo Pra sair de problema Então pronto Então senhoras e senhores Podem ver Só foi mexido desse lado Trocou um pivô Lá de cá Não foi mexido em nada Como eu tinha dito anteriormente Bucha de bandeja Tranquilo? Não é bucha de bandeja É um pivô só Tá bom? Eu vou mandar esses vídeos Pro cliente assistir E ele tem que entender Tudo que tá sendo feito E ele olhar isso aqui O que cai do carro dele Aqui ó Beleza? Vamos com essa Magistepa Lavar ela fora Vamos lavar ela fora Porque Não tem jeito de deixar assim não Vamos lavar fora E lubrificar ela E agora Finalizando Esta revisão Alinhamento Do protocolo Águia Senhoras e senhores Alinhamento A laser Pequeno samurai Agarrado na orelha Show de bola Pneus lavados Olha o step Step do jeito Show de bola Show de bola Então é isso Senhoras e senhores Passando Esse aqui foi quase Passando o dia da águia Um monte de revisão Um S10 Participou Essa técnica é bem simples Fiz uma revisão Que tá ali fora Lugos a flex Tudo Vocês viram aí Sensacional Senhoras e senhores Sensacional Vocês gostam Desse tipo de serviço Aqui? Você entende Que o seu veículo Merece um serviço Como o seu caminhonete Merece um serviço Como esse Que você acabou de assistir O seu lugar é aqui Águia Automecânica 4x4 Do Sinop Do Mato Grosso Se inscreva no canal E conheça mais a gente Se você é inscrito Do canal Gostou do boné? Então Quer esse boné top? Esse aqui ficou bom Esse aqui ficou bom Quer um boné como esse? Esses números Esses números Estão na descrição Você consegue Um boné como esse aí Entre em contato aí Que a pessoa Que a gente atender Vai te explicar Como conseguir Um boné style Demais Como esse que eu estou usando Tem preto Cinza E rosa Certo? Preto com rosa Tem preto Cinza E preto com rosa Beleza? Olha Fala nos comentários aí E olha o boné aqui Acho que comecei esse vídeo Com o boné cinza, né? Porque o boné preto Pra você ver os dois Pra você ver os dois Sensacional Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON